Rapaz, não é por nada não, mas tá um modismo agora no Facebook A pessoa adicionar a pessoa sem conhecer Que é isso rapaz, amigo oculto Você não conhece a pessoa e tá adicionando pra quê? Ah não, porque é amigo do amigo do meu amigo Se você não aprendeu dentro de casa que amigo do amigo não é amigo seu não? Que é isso rapaz, ficar adicionando um monte de gente Ah porque eu tenho 5 mil pessoas no meu Facebook Ah porque eu tenho 5 mil seguidores Rapaz, tuca uma colmeia de abelha Que você vai ter um monte de seguidores Que é isso, adicionando a pessoa que não conhece Pra ficar tendo a de números, é a ciência exata rapaz É a matemática Manda esse povo embora rapaz Vai lá e aperta o botão vai com Deus Rapaz, Facebook no inglês significa cara E book significa pau Que eu sei que eu estudei o verbo te ouvir Agora é muita cara de pau rapaz A pessoa não tá nem aí pro amigo E quando dá o aniversário A pessoa, o Facebook tem que lembrar Aí a pessoa vem, amigo lembrei de você Um feliz aniversário Muita sorte Com um falsismo miserável Rapaz, que você lembrou nada rapaz Se o Facebook não falar Você não tava nem aí pra odiar Que amigo não sabe nem o dia da festa do outro Agora você vê rapaz Ou então a pessoa fica Ah, porque não comenta nada Não curte nada E tá fazendo o que no Facebook dos outros Rapaz, tomando espaço Você aperta o botão vai com Deus E manda embora rapaz Agora a pessoa Marca a pessoa Ou eu nem vi que você me marcou Você tá pensando o que rapaz O Facebook tem hominésia O notificamento não avisa tudo Que você teve um arrancamento do seu Facebook Pra você comentar e curtir Você tá pensando que você engana quem Agora fica aí essa modinha Me siga Me siga Me siga Que é isso rapaz Que falta de Isso aí é cara de pau rapaz Rapaz, olha aí A onda agora é você limpar o Facebook Aperta o botão vai com Deus E manda embora Pra mim já deu Que negócio de 20 mil Amigos no Facebook Você pede um dinheiro Que no outro dia Se tiver 5 amigos Tem muito Pra mim já deu